Olá lendas que me assistem, hoje vim trazer mais um vídeo de Super League Soccer, mas rapaziada, antes de começar o vídeo, queria pedir uma coisa para vocês que me assistem. 95% das pessoas que me assistem não são inscritos no canal, então queria pedir que vocês se inscrevam para ajudar o canal a pegar os mil inscritos, é isso, muito obrigado e vamos para o game. Hoje vou jogar de goleiro nessa final incrível de Manchester City em Real Madrid, façam suas apostas nos comentários, quem será que ganha, Real Madrid ou Serie, só não vale pular o vídeo. No jogo, nós começamos com a bola. Já perdemos a bola, e eles estão contra atacando. Fui bem nessa, consegui pegar galera. Esse tipo de bola tem hora que é perigoso, mas eu estava bem no lance. Agora é contra ataque do meu time, gol do Real Madrid. Olha eles aí, tem que tomar cuidado. Está vindo bastante chute no gol. Sorte que o zagueiro estava ali para atirar. Olha o Real contra atacando. Segundo gol do Mano Ali, tamo contra atacando muito bem. O zagueiro do nosso time é muito bom. E olha a noite, denovou. Isso está virando passeio. Caraca, hat-trick do carinha. Está jogando demais. Agora é tomar cuidado com os ataques adversários. Nós estamos controlando muito esse jogo. Não é possível que estamos dando uma goleada no série. Meus Deus, os caras tem família Kappa P a Kappa P. Kappa P o Real Taon Ferro. O goleirão pegou. Sagueiro ousado tirando de bique. Vichy olha o gol vindo. Agora este outro carinha que está marcando os gols. Está parecendo Vinicius, J.R. e Benzema. Eita, tomei um susto aqui. Vichy olha um susto aqui. Mano que defesa foi essa, seguido do gol. Esse foi o vídeo de hoje, rapaziada, espero que tenham gostado, se viu até aqui, e gostou, se inscreva e deixe o like, muito obrigado mesmo, e falou. Se inscreva no canal.